A gente já não faz amor como antigamente Faz tempo que tudo esfriou e você estava ausente O tanto que te dei amor, você só pisou, me zoou e jogou fora Desculpe amor, eu tô partindo agora Na vida de solteiro e na bagaceira, o som do meu carro vai ser de primeira Não vai ter desculpa para eu ir embora, vou fechar o boteco sem pensar na hora E a cidade toda já está sabendo que eu tô largado, mas não tô sofrendo Se não acredita é só pagar pra ver, postei no status pra você saber Localiza e beber Simbora de moda, Thiago Edo Zupinzeiro A gente já não faz amor como antigamente Faz tempo que tudo esfriou e você estava ausente Do tanto que te dei amor, você só pisou, me zoou e jogou fora Desculpe amor, eu tô partindo agora Pra vida de solteiro e na bagaceira, o som do meu carro vai ser de primeira Não vai ter desculpa para eu ir embora, vou fechar o boteco sem pensar na hora E a cidade toda já está sabendo que eu tô largando, mas não tô sofrendo Se não acredita é só pagar pra ver, postei no status pra você saber Localiza e beber Qualquer Qualquer Legenda por Sônia Ruberti